E que um dia afinal Conquistei, enfim, que doce o carnaval E só nos carnavais Encontrava-te sem Encontrar este teu lindo olhar Porque o poeta era eu Cujas rimas eram compostas Na esperança de que Tirasses esta máscara Que sempre me fez mal Mal que vindo Só depois do carnaval Encontrava-te sem Encontrava-te sem Encontrava-te sem O poeta era eu Cujas rimas eram compostas Na esperança de que Tirasses esta máscara Que sempre me fez mal Mal que vindo Só depois do carnaval Mal que vindo Só depois do carnaval Mal que vindo Só depois do carnaval Vejo agora Bravo! Que bom! Bravo!